E o orçamento do Estado para 2017 foi aprovado hoje na Assembleia Legislativa. 33 deputados votaram pela aprovação da peça orçamentária, com 14 votos contrários. Com mais de 400 emendas dos deputados, o orçamento dividiu opiniões no Parlamento. Para a oposição, o orçamento não representa a realidade econômica do Estado. Uma das medidas criticadas é a que aumenta em quase 8% os gastos com o pessoal, de poderes como o Judiciário e o Ministério Público. Segundo o deputado Pedro Ruas, isso mostra uma incoerência do governo, que na semana passada apresentou um pacote para a extinção de 11 órgãos públicos e a demissão de 1.200 servidores. O argumento é a falta de dinheiro. Para a sociedade, em geral, ele coloca sua crise, sua necessidade de austeridade, enfim. Mas para os poderes, internamente, para o Judiciário e para o Legislativo, o discurso é diferente. O discurso é outro. O discurso é que, bem, há divisão, há respeito aos poderes e, portanto, lá pode haver reajustes. Aqui tem que haver demissões. Também na mira da oposição, o déficit previsto para o ano que vem, de quase 3 bilhões de reais. O deputado do PT, Fernando Mainardi, lembrou que, há poucos dias, o relator do orçamento na Assembleia afirmou não haver déficit para 2017. O governo vai ter uma arrecadação, já tem uma arrecadação, até agora, de 18 bilhões a mais do que estava previsto em função de um conjunto de iniciativas, como foi, por exemplo, aumentar o ICMS. Mas para Gilberto Capaoni, do PMDB, o próximo ano vai sim entrar com as contas no vermelho. Prova disso é o próprio pacote enviado pelo governo à Assembleia. Ele tem aqui previsto um déficit de quase 3 bilhões de reais, que talvez o governo tenha planejado adequar esse déficit com as medidas do pacote que está sendo discutido aqui na Assembleia. O governo também foi criticado por não apresentar medidas de combate à sonegação fiscal. Só em ICMS foram sonegados quase 5 bilhões de reais em 2016. Mas o líder do governo na Assembleia, Gabriel Souza, discorda e diz que o Executivo tem feito a sua parte para receber os valores devidos. Esse governo é o recordista da história do Rio Grande do Sul em combate à sonegação. Ele combateu a sonegação em um bilhão de reais a mais do que o governo anterior. E nós estamos apenas antes da metade do governo do Sartori. Então, esse ano, nós somos de novo recordistas em combate à sonegação. Conseguimos recuperar para os cofres públicos quase 4 bilhões de reais.